Oi gente, olha quem que eu tô aqui, quem que vem em Orlando, me visitar, visitar várias pessoas no caso Pra quem não conhece, essa é a Stephanie, apresente seu canal, vai O canal é Stephanie Gluce, tem um pouquinho de tudo também Ela mora aqui em Orlando, ela veio pra cá na mesma época que eu E é a primeira vez que a gente se encontra E a gente já conversa já tem um tempo É, a gente já conversa já tem um tempo, porque algum de vocês aí me falou dela, eu fui atrás dela E se a gente conversou e agora a gente tá se encontrando E hoje a gente vai pra Disney E acabamos de entrar, olha, olha que lindo Parou de chover, graças a Deus E nem parece que choveu aqui, né? Nem parece que choveu Olha o céu Olha o que que eu ganhei Broche de aniversariante Happy Birthday E o seu? É a sua primeira vez First visit não é a sua primeira vez, né? Não é a primeira, mas eu ganhei A gente ganhou, o Paulo foi lá buscar pra gente E agora a gente tá indo em direção aos países aqui, o Epcot É o parque dos países Tem vários países e aí tipo, é temático de acordo com o país Patinho Patinho Não quer saber da gente não Para mais alto Mais alto? É Patinho Patinho Mostra a loja pra gente, Sofia O que que tem na loja? Tem um negocinho da pia Tem um negocinho da pia É uma colher Uma espátula Um pegador O que mais? Um pegador Pegador Olha aquela luva que legal É muito legal É a mão do Mickey Essa aí Essa aí Gente, nessa loja aqui Tem ó, refrigerante Vários sabores Frente Países Frente Países Então vamos lá experimentar Esse é com papilho lindo Olha esse papilho É que me gostou É de que? Melão Então qual país? Tailândia Você que tomou Esse é da Itália Da Itália Vamos ver a cara da mandia Não? Gente, você quer uma deles? Eu gostei desse Você tá tomando qual? Da Tailândia De melão Melão Da Grécia Grécia Eu amo um refrigerante Que tem lá na minha cidade No sul de Minas Que chama frute de abacaxi Essa é a fruta de abacaxi É igual Minas Gerais E Grécia Tá do lado Igualzinho Tailândia 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 Figué melão Eu gostei Nossa, uma delícia A Stephanie gostou Eu não gostei Ah, eu gostei Sabe aquele house de melão Igual House de melão House de melão Igual Igual Eu gostei demais desse África do Sul Isso não parece refrigerante Parece suco Não tem gás É, não tem gás Não tem gás Japão Japão De quem que é isso Onde está Aqui, ó Aqui, ó Vegetais Nossa senhora Cenoura Assim, não é refrigerante, sabe Ah, não tem gás Não tem gás Baú, baú Da África África do Sul Igual xarope Merveja Igual xarope Grosélia 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 com gás Legal Pinta de cola Peru Peru Olha a cor É neon Ai, que legal Remédio Igual remédio E agora Brasil É o fight Ainda existe no Brasil Fight Perú Grosélia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto